E aí, galera, beleza? Bela boca. Voltamos aqui, soldado falando. Voltamos aqui com mais um vídeo de Rome 2 Total War. Galera, é o seguinte. No vídeo passado eu tinha invadido a Massalia, né? Só que deu uma merda fodida. Deu uma merda fodida. E é melhor não invadir não, mano. Eu quase perdi a campanha por causa disso. Eu resolvi não invadir a Massalia. Seguinte, a nossa guerra aqui com o Cartago tem que acabar. Se a gente quiser ter vantagens aqui na região, a gente tem que invadir os lugares. Melhorar a infraestrutura das cidades e invadir. Os nossos amigos gregos aqui estão tomando tudo, né? Toda a Mauritânia está se tornando deles. A gente tem que invadir aqui. A gente tem que invadir aqui e tomar esses lugares aqui. Para enfraquecer os nossos inimigos, beleza? Acho que eu não tenho mais nada para fazer aqui. Ah, tem um barco. Eu tenho um barco para vir aqui. É o seguinte, cara. Batalhas navais aqui. Idos Faithful. Eu acho que eu consigo lutar umas batalhas navais. Deixa eu me aproximar da cidade aqui. Eu quero invadir essa cidade aqui. Depois invadir essa cidade maior aqui. É o que eu vou fazer. Eu tenho um dignatário aqui. Melhorar a ordem pública do lugar. Bom, é o seguinte, cara. Eu tenho que tomar cuidado também, galera, com a aba política. Para Roma não se separar, mano. Deixa eu ver. A Casa de Cornélia me odeia. Eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho influência em 67% dos senadores. Casa de Cornélia. Promove esse merda. Esse aqui não tem como promover. Nem esse. Esse aqui tem como. Esse aqui tem como também. É o meu general. GG. Deixa eu ver como é que está a política agora. 64%. Melhorou um pouco. E aqui a influência com a Casa de Cornélia vai... Vai melhorar no próximo turno. Vamos passar. Tá, é o seguinte. Cartago está avançando fudidamente pela Mauritânia. Eu estou... Eu espero que nossos amigos gregos cuidem deles. Eu não estou falando com uma conversa muito longa. Preferindo o ponto do axo do axo como um argumento. Então, escute e então acreditem. Tá, vamos lá. Odissa Kingdom quer paz com a gente e se tornar nosso estado cliente. Eu vou aceitar. Eu vou aceitar porque a gente vai ter um grande império. Nossa, mas... Eles querem entrar em guerra com o pessoal lá em cima. Porra, lá em cima? Por que que você entraria em guerra com o pessoal lá em cima? Não, cancela. O pessoal de Siracusa é meio louco. Eles são meio doidinhos da cabeça, né? Querendo entrar em guerra com o pessoal lá em cima. Não faz sentido. Ah, um político foi liberto da cadeia. Ok. A gente tem que cuidar aqui de Roma para não entrar em guerra civil. Esses caras correm risco de secessão. Vamos pegar... Vamos pegar... Vamos pegar a lealdade deles. Menos 10. Eles odeiam o tipo de governo. Nossa, mano. Caras chatos. Dá para contratar político? Como é que eu faço para ficar bem com eles? Eu vou arranjar uma esposa para esse cara aqui. Como é que fica agora? Vamos fazer o seguinte. Melhorar aqui a... Menos 7. Ah, tá. Se eu der poder para eles... Eu diminuo a chance de uma guerra civil. Menos 5. Beleza. O que mais eu posso fazer para vocês da... Da casa de vocês aí? Eu vou arrumar uma esposa para esse cara aqui. Deixa eu ver como é que está meu dinheiro. Eu estou com bastante dinheiro, cara. Eu preciso... Menos 5 de novo. Tá, espera aí. Você, esposa desse cara. Influente. Menos 2. Beleza. Esse cara aqui precisa de esposa também. Ok. Melhorar esse cara aqui. Menos 2. Ah, beleza. No próximo turno... No próximo turno eu resolvo essa questão. Eu estou perdendo influência no Senado, mas eu estou mantendo a ordem em Roma. Mantendo a ordem em Roma. Esses caras aqui são o nosso estado cliente e vai proteger a gente de ataques vindos daqui. A gente tem um grande exército aqui em... Nessa região aqui. Nossa, que exército grande, mano. O que pariu? Vamos melhorar a infraestrutura aqui de indústria. Beleza? Gastamos todo o nosso dinheiro. A invasão que a gente ia fazer aqui... O que pariu? Vai ter que esperar, né? É foda, mano. Entrar em guerra com a maçalha e invadir aqui vai ser foda. Eu vou esperar um pouco. Os exércitos inimigos estão todos aqui no deserto. Vamos vir pra cá. E o Ambassador of Atlas? Será que tem como atacar? Puta que pariu. Não tem como atacar, não. Cara, eu queria muito atacar aquela cidade ali, cara. Mas eu tô com medo de ser atacado por esses caras aqui. Isso me irrita. Foda que eu não posso ficar parado com esse exército aqui. Vamos vir pra água aqui? Vamos vir pra essa região aqui? Vamos ficar desse lado? Na real, vamos mandar nosso barco pra cá. Pra proteger a cidade, caso precise. E vamos avançar aqui. Seguinte, eu não posso deixar exércitos parados, cara. Deixar exércitos parados é uma burrice tremenda. Eu acho que eu posso tomar essa província aqui, em Tolossa. Tem que ser com esse exército aqui principal. Vamos pra água aqui. Tá. Vem você pra cá. No próximo turno, eu... Cadê? Pronto. Eu vou direto pra cá e eu cerco a Massalia com dois territórios. Vamos passar o turno de novo. O que que eu tô pesquisando? Cerco. Beleza. Tecnologia de cerco. Tô pesquisando tecnologia de cerco, cara. Isso não faz sentido. Não, eu não quero tecnologia de cerco, não. Eu quero... Na aba política... Vamos pegar esse aqui. Isso aqui diminui intrigas políticas em 10%. Isso vai nos ajudar. A gente tá tendo muito problema com essa campanha aqui. Coisa de política. Eles tão indo pra Jimid, aquela cidade ali em cima. E é de Siracuzzi. Tá, beleza. Facção encontrada. Alguém upor de nível. Vamos upar. Ah, o cara aqui upor de nível. Cunning. Autoridade. Conversão cultural do lugar aqui. É mais importante. Vamos mover esse exército pra cá. Pra essa região. População encorajada, blá, blá, blá. Tá, seguinte. Vamos ver aqui. A aba política. Ah! Mais 5 de lealdade? Eu perdi apoio no Senado. Por causa das alianças que eu fiz e dos... Das pessoas que eu casei e tudo mais. Tá, eu vou casar esse maluco aqui. Vou dar poder pra mulher dele. Pronto. Acabou. Agora ficou meio que... Meio de igual pra igual aqui. Não ficou... Não preciso mais me preocupar com, sei lá... Guerra o tempo todo. Vamos dar upgrade aqui. Dar upgrade aqui. Ahn... Vamos fazer um porto comercial aqui. Na real. Vamos fazer um porto militar aqui. Pera, tem um navio. Tem um navio de cartago bem aqui, cara. Olha a merda. Caralho, olha a merda. Caralho, será que eu venho pra cá ou não? Será que esse barco aqui vai... Sei lá, comeu meu rabo ali na... Na região ali. Vamos ver... Vamos ver se a gente consegue. Vamos dar double time. Vamos dar double time pra cá. E vamos enfrentar esses caras aqui com nossa frota. GG. Vamos lutar... Mediano aqui. Pronto. Vamos ocupar o settlement. Vamos ocupar. Beleza. Tanto o almirante quanto o general... Tanto o almirante quanto o general param de nível. Eu vou pegar isso aqui, mano. Upkeep. Diminuir o custo das tropas. Isso é bom. Autoridade na província local. Não, não quero isso, não. Moral pra todas as unidades. Charge, bônus. Moral pra todas as unidades. Vamos lá. Nosso almirante aqui upou de nível também no navio. Vamos pegar coisa de batalha. Moral... Não, moral em navio não faz diferença. Todas, já foi. Caralho, já foi, mano. Não tem muita coisa boa pra pegar aqui, sinceramente. Vamos pegar isso aqui, autoridade. Menos três de moral pro inimigo também é bom. Vamos fazer uma colônia civil aqui. Pesca. É bom, mas... Isto aqui... Grand pits. Por enquanto não tem muito o que fazer, que a gente tá sem grana. E a gente precisa chegar em terra. Essa cidade é grande. Não dá pra simplesmente tomar essa cidade com esse exército enfraquecido. Vamos pensar aqui. Na real, peraí. Na real, acho que é melhor voltar com o meu exército pra cá. Porque esses caras vão vir até aqui. Esses caras vão vir até aqui. E... Eu tenho 16. Ele tem 12. Eu acho que eu posso arriscar aqui um double time aqui. Eu posso arriscar aqui uma... Ir pra cima dessa região aqui, sem problema. Vamos passar. Eu sabia, mano. Eu sabia. Eu sabia. Atacou. Filho de uma égua. E tem elefante, cara. Meu Deus do céu. Vamos fazer a defesa da cidade, vai. Puta merda, cara. Eu sabia que eu não devia ter largado a cidade, cara. Porra. Cadê os navios? Não. Os navios tem que começar perto. Já começa. Nossa, começa. Caralho, cadê o porto do lugar, mano? Cadê o... Nossa, não tem um porto aqui pra eu parar bem aqui? Não tem como sair dos navios? Eu queria sair dos navios, cara. Já começa aqui. Cadê os exércitos? Aí é foda, hein? Aí... Isso é foda. Vamos lá. Essa plebe aqui, eu posso posicionar essa plebe de um jeito. Que eles conseguem se defender. Eu consigo posicionar a plebe de um jeito. Que eles defendem. Muito bem. Defende não, né? Eles vão servir de mob. De multidão. Vamos atracar aqui com os navios. O inimigo parece que tá vindo aqui pela frente com um elefante. Cara... Esses elefantes aqui são... São a pior coisa que existe, mano. Elefante é a pior coisa que tem, cara. Como é que a gente vai derrotar esses elefantes aqui? Fica aqui. Vai ter que ser assim. Vai ter que ser assim. Vem geral pra cá. É o jeito, mano. Vou botar um horário aqui na frente. O jeito... A estratégia que eu vou tentar talvez funcione. Cadê vocês, cara? Atraca, porra. Caralho, ele tá bugado. Caralho, ele tava bugado. O que que tá acontecendo? Ah, meu Deus. Olha isso. Olha isso. Eu vou mandar... Eu vou mandar todo mundo em cima do elefante. A gente tem que matar esses elefantes. Se a gente não matar esses elefantes, o combate já era. A gente já tá fugindo. Os elefantes tem que morrer. Morreu um. O general está sob ataca. Boa, tá morrendo. Tá morrendo. Tá morrendo tudo. Oito, quatro. A gente tá conseguindo matar tudo. Missile infantry. Levee. Beleza. 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 A cavalaria dos caras veio aqui e cubeu o nosso rabo. Soporte-sepes à sua command. Soporte-sepes prontos. Nossos meninos levou o campo da batalha. Isso é uma desculpa. Deveia. Funcionou. Funcionou, gente. Acabou com os elefantes inimigos, mano. Tem um general ali. Ae, agora... Nossa, agora que tá indo o soldado. Tava bugado, cara. Beleza, seguinte. Vamos atacar esses cavalos aqui. É o general, mano. Faz um quadrado aqui. Pronto. Para. O centro da cidade ainda não tá pego. Merda. Boa. Boa. Os caras chegaram aqui. Vambora. Beleza, general inimigo morto. Acabou. Ataque em testudo. Ataque em testudo. Eles vão ter que vir pra cima. A formação de testudo vai segurar essas lanças aqui. Eles vão ter que vir pra cima. Enquanto isso, a gente joga lança neles. Até os caras chegarem aqui. Nossa, se a gente ganhar essa batalha, eu vou... Se a gente ganhar essa batalha, vai ser engraçado. Levees. Se a gente ganhar essa batalha, vai ser bem engraçado. Se a gente ganhar essa batalha, vai ser bem engraçado. Se a gente ganhar essa batalha, vai ser bem engraçado. E aí, mano, eles estão fugindo. Eles não vão conseguir atacar a gente. Vídeo para o Rô. Então, vamos escapar. Tá, vamos botar pra ir devagar aqui. Beleza, aqui tá fugindo. Vou botar a calança pelas costas dos malucos aqui. Cara, tá dando certo, mano. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Tá dando certo. Vou deixar meu general aqui. Enquanto isso, os caras tomam a lança pelo lado aqui. Se a gente não tivesse matado aqueles elefantes no começo da batalha, a gente teria perdido. Tá morrendo todo mundo, mano. Tá dando certo. Acabou, mano. Acabou. Caralho, fizemos a defesa bonita da cidade, hein? Se fuderam, mano. Acharam que iam comer nosso rabo, comemos o de vocês antes. O elefante do cara durou pouquíssimo e matou 166. A gente saiu muito bem, cara. Puta merda, não acredito que a gente ganhou essa batalha, cara. Toma! Vai invadir minha cidade não, otário. Vou escravizar vocês. Toma, no rabo. Hum... Eu sabia que... Eu sabia que esses caras iam pegar a gente, né? Nós vamos voltar! Um atleta seria um atleta com intenção morta contra nossos inimigos mutuais. Tá, nas Amones, eu não quero ficar inimigo do Egito, então eu não vou fazer pacto com você porque eu não quero ficar inimigo do Egito. Beleza, uma facção marchou na minha região, que porra é essa? Cadê? Vamos upar ela de nível. Cara, não precisa mais roubar a comida do pessoal daqui, não precisa mais roubar a comida, vambora. Vamos mover esse exército para o meio aqui, os caras estão de boa ali em cima, protegendo aqui o lugar. Eu queria remover as tropas desse cara do meu território, mas parece que não vai ser possível. Deixa eu melhorar as cidades. Quando você melhora as cidades, você melhora as estradas também. Cadê? Cadê? Tolô Arveni. Vou entrar em guerra com o Arveni. Eles têm uns aliados, mas eu não tô nem aí. Tão uns aliados bem ok, mas eu não tô nem aí. Esse exército aqui consegue bater em todo mundo. Tá, é o seguinte. Será que eu consigo com esse exército aqui chegar aqui em cima? Se eu pedir acesso militar para a massália, será que eu consigo? Eu estou aqui para ouvir, se você falar honestamente. A verdade será o seu mais caro. Ah, eu tenho acesso militar. Eu tenho acesso militar. Vambora. Vambora, a gente não tá ultrapassando nem nada. DG, mano. Se atacar a gente, a gente come o rabo inteiro e rasga o rabo inteiro na porrada. Quatro. Aqui tá tudo bem, pelo que eu tô vendo em Roma. Por enquanto, a gente não precisa se preocupar com secessão nenhuma ainda. Acho que é bom assim, a gente não ter total controle do Senado nunca, nunca, nunca. Porque desse jeito a gente consegue segurar mais tempo. Vamos vir pra cá com esse exército aqui. Vamos vir pra cá com esse outro exército aqui. Os caras estão bem ali em guerra com a gente, ó. Os caras que a gente entrou em guerra estão tudo aqui, ó. Os Arveni tem esse território. Eu vou tomar tudo isso aqui, mano. Eu vou tomar todo esse território aqui. Eu não vou deixar ninguém vivo, não. E eu vou deixar meus navios aqui, caso eu não precisar defender a cidade. Nossos amigos gregos estão aqui embaixo. Eles tomaram Migtol, Dimitri e Tinge aqui embaixo. Dá uma olhada aqui em cima. Eu queria essa região pra mim, mas não vai ser possível. Talvez eu tome a região deles aqui mais pra frente. Caralho, Esparta tá morrendo de gigantes. Nossa, Esparta tá fudida aqui, né? Os caras não conseguem evoluir, mano. Os caras estão ferradão em Esparta. Eu vou passar. Tá saqueando o meu território, mas não vai conseguir me atacar. Independente se ele saquear, ele não vai conseguir um exército grande pra me atacar. Então eu não preciso me preocupar com ele saqueando território nenhum ali. Beleza? Beleza, meus estados clientes estão... Quem? Caralho, o cara morreu de causas naturais. Meu Deus. Caralho, morreram de causas naturais. Caralho, olha quanta coisa a gente conseguiu, mano. Construir loja, comida. Beleza, tipo, o general upou e morreu, tá ligado? Merda, isso é triste, mano. Isso não é legal, não. Roma tá nível 3. Tá tudo nível 3 aqui, as cidades. Eu preciso melhorar a infraestrutura dessa região aqui da África. Cartago, por exemplo. Mas antes disso, deixa eu ver. Eu não posso atacar esses caras aqui. Eu não posso pegar esse exército aqui e atacar os caras. Infelizmente. Tá muito longe. Mas aqui eu posso. Não só posso, como eu vou. Caralho, vocês estão... Vamos atacar com esse exército aqui, que ele precisa upar de nível. Nossa, não vai dar nem por... Tadinha, mano. Tadinha dela. Beleza. Dá pra ter espião, mais exército. GG. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou recrutar um campeão aqui. Pra treinar as minhas tropas. Self-defense. Upkeep. Eu quero reduzir o custo de tropas também. Tá, vamos ficar aqui um pouco. Nossa, os caras estão aqui em cima, velho. A Kitania é toda deles, cara. Olha a merda, cara. A gente vai ter que bater em Bárbaro, então. É o que a gente vai ter que fazer aqui. Se a gente quiser dominar a região aqui. Tá bom. Vamos dar upgrade nessa cidadezinha aqui. Vamos dar upgrade nesse porto. Não, menos quatro de comida. Preciso de mais comida. Mais comida. Vamos recrutar umas tropas aqui. Nossa, é muito caro. Caralho, é muito caro. É muito caro. Pronto. Fazer um exército bem meia boca aqui. Não vai dar pra chegar até aqui com o nosso exército. O deserto come nosso rabo. A gente não consegue lutar aqui no deserto. Talvez fosse melhor ter um exército auxiliar aqui, não? Esses caras da Numidia me permitiriam andar no deserto, eu acho. Mas agora já era. Agora eu já construí isso aqui e vai ficar desse jeito aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Na política. Tá. A casa de Cornélia tá puta com a gente. Eles têm 80 senadores. O... O... Oito. Líder. É, mano. A casa de Cornélia tá... Tá quase... Ficando com raiva da gente de novo. Isso é chato, cara. Essa aba política é irritante. Tá. Esse exército não consegue chegar aqui. O navio chega ali. O navio chega ali. Putz, mas eu não posso tirar esse exército daqui agora. Os inimigos estão tudo recrutando tropa aqui. Olha a merda, cara. Esse exército pequeno vai atacar a gente de novo, cara. Ah, vou fazer o seguinte. Eu vou criar um pequeno exército aqui. Não vou recrutar ninguém aqui. Vou erguer um pequeno exército aqui. Não tem escolha. Vou botar esse cara aqui da casa de Cornélia. Aqui a gente faz um exército fraco ou não? A gente só vai poder recrutar tropa boa no próximo turno. Tá. Horari. Pronto. GG. Esse exército aqui tá bom. Se esse cara atacar, ele tá fudido. Enquanto isso, eu avanço com o meu exército grande por aqui. A gente tem que tomar essa região aqui. E depois tomar a cu. Arce. Arce. O nome do lugar é Arce, mano. Nome zoado da porra. E o nome do lugar é Arceéta. Arce. E o nome do lugar é Arce. Não, eu não vou fazer acordo com o Nazamone, senão a Cleópatra fica puta comigo. Cleópatra não, né? O Imperador do Egito. Nossa! O agente inimigo tentou fuder meu general, matei ele. Quem morreu? Mano, toda hora morre alguém, cara. Porra, atacaram fogo aqui. Caralho, mataram o cara. Um assassino matou... Aí, isso me deixa com raiva, cara. Me deixa com muita raiva. Nossa, a chance de assassinar é muito baixa. Vamos dar treinamento. Olha isso, cara. Deixa com muita raiva. Por causa disso, é o seguinte. Cadê nossa... Vamos pegar isso aqui. Mais taxas. Só por causa disso, eu vou avançar pelo território de vocês, seus merdas. Está muito... Muito certinho, né? Puta merda, o cara não anda mais. Eu vou tomar essa cidade aqui. Essa cidade aqui vai ser minha. Tá, vamos vir pra cá? Que ele não pega... Ajuda dali do lado. Esse exército inimigo não sai daqui. Esse exército inimigo está fraco. Meu exército está full. Eu acho que eu consigo fazer um cerco aqui. Aí, por que eu não consigo chegar aqui? Por que eu não consigo chegar aqui? Estranho, por que eu não consigo? Ah, agora foi. Nossa, eu vou atacar. Tá, eu não sei se eu mantenho o bloqueio. Tá, vamos manter o bloqueio. É o seguinte. Nosso barco chega aqui e a gente ataca. É isso, vai ser isso. Vamos dar upgrade aqui. Mudar a cultura daqui. Pronto. Pronto, acabou. A cidade é nossa. Vamos lutar balanceado. Beleza, ocupamos a cidade. Nossa, esse barco aqui teve várias perdas, né? Acabou, mano. A gente pode fazer paz com esses caras aqui. Mas eu não sei se eles vão aceitar, não. Ou é melhor a gente... Cara, eles têm um território só. Eu vou destruir eles. Não vou fazer paz com eles, não. Vamos vir pra cá? Double time? Sim. Bem melhor a gente estar aqui parado no assentamento do que estar fora. Bom, os caras tomaram... Ah, não. Os caras tomaram aqui embaixo. Os cartagenenses tomaram aqui embaixo. A ideia foda. Beleza. Vamos tentar tomar essa província inteira aqui. Acho que eu vou encerrar por aqui, mano. No próximo vídeo a gente toma essa província. Eu tô pensando aqui. Bom, eu vou encerrar por aqui, galera. Por enquanto tá tudo ok em Roma. Eu tô manejando aqui. Ih, mano. Esse pessoal aqui vai... Risco de ser sessão. A gente recupera um dinheiro e paga eles no próximo... Porra. Aqui... Caralho. Aqui tinha um fogo, mano. Ah, vou deixar... Eu vou deixar recuperar, cara. Sinceramente. Eu vou deixar recuperar. Não vou ficar mexendo, não. Vou mandar essa mulher pra cá. Pra gente poder... Putz, não. Essa mulher tá muito longe. Será que ela chega no próximo... Vai levar uns turnos, hein? Nossa, vai levar um tempão pra mulher chegar. Bom, eu vou encerrar por aqui, galera. No próximo vídeo a gente continua a nossa... 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 Nosso avanço aqui pro Roma, beleza? Falou. Até o próximo vídeo. Tchau.